Um dia, é mais que seis metros, e a coisa doce em quilos. Era muito simpático, muito simpático. Primeiro dia na minha casa. Meu filho se chama Cody. Ele tem um ano e três meses. Olha, 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 olha. Eu falo em Cancun. Olá Bill! Olá Cristian! Olá Bill! Olá Cristian! Olá! Olá Cristian! Não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Essa é a minha cozinha.